Minha história não é muito legal. Fui gerada por uma mulher negra, de olhos verdes. Eu tenho um pai, né? Infelizmente, ele abusava de mim todos os dias. E toda vez que eu falava que eu ia contar pra minha mãe, ele me ameaçava de morte. Eu me envolvi no crime através de uma pessoa que eu amei muito. E quando eu me vi grávida e apaixonada por ele, eu acabei seguindo nessa vida pra sustentar o meu filho. Quando eu tinha 20 anos, eu conheci o grande amor da minha vida. Sem ter condições de me manter grávida, eu fui pro crime. Minha filha nasceu, com quatro meses eu vim presa. Fiquei dois anos presa. Eu ganhei minha liberdade, procurei trabalhar. Quando meus patrões descobriam que eu era ex-presidiária, eu me mandava embora. Eu achei que os meus sonhos, eles tinham se acabado. Foi onde surgiu a oportunidade de eu trabalhar na cooperativa. Um dia eu comecei a ter expectativa do que eu vou fazer lá fora. De eu poder mostrar que uma ex-presidiária pode mudar. Que ela não vai ser uma ex-presidiária pro resto da vida. Eu tenho certeza que no dia que eu sair daqui, eu não volto mais pro crime. Se inscreva em continuar. Se inscreva em before皆. Se inscreva em Worcê. Se inscreva em Agora. Se inscreva em quando não se inscreva. Eu quero receber atesta a popularidade.